Alex Silva, depois da abertura da conta, demora quanto tempo para liberar o crédito no original? Muito obrigado pelo comentário. Gente, isso aqui não tem nada a ver. Vamos lá, pessoal. Essa questão de você abrir conta e ter um tempo específico para te liberar crédito, isso é mito. Isso não existe. Galera, olha só. Eu abri minha conta no original em 2018. 2018. 2018, 19, 20, 21. No final de 2021, em dezembro, ou foi em novembro, não sei, eles liberaram. Um dia eu estava conversando com o meu amigo Oldson, inclusive quero mandar um abraço para o Oldson, que não sei se está assistindo a gente, mas costuma assistir aqui nos nossos cortes depois, lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Sempre assiste o nosso conteúdo. Pessoal, foi mais de três anos para mim conseguir ser aprovado no crédito do banco original. O que acontece? Às vezes você abre conta e já é aprovado na abertura de conta. Na abertura de conta você já é aprovado no crédito. Às vezes demoram anos para ele te liberar alguma coisa e às vezes possa ser que daqui a dois, três meses eles vão te liberar. A gente não tem uma resposta. Não existe essa questão de ter uma data definida. O que aconteceu comigo não serve para dizer se vai acontecer com você. Pode ser que você vai ter crédito antes, pode ser que você vai ter crédito bem depois. Essa questão de você abrir uma conta e ter uma data, um limite específico para você ser aprovado no crédito. Isso não existe. Às vezes tem gente que abre contas em alguma instituição e passam anos. Por exemplo, eu abri conta lá no Bradesco, falei ontem, em 2011. E até hoje passaram-se 11 anos. O que o Bradesco me deu? Absolutamente nada. Isso é mito. Então é utilizar, abrir ou ficar na esperança. Porque uma hora pode ser que vai dar certo e melhor de tudo, pessoal, nunca perder a esperança. Porque possa ser que você vai esperar muito tempo. Eu espero que não. Espero que logo, logo você receba aí uma notificação ou até mesmo entre no aplicativo e se depare com algum limite pré-aprovado dentro da sua conta. Vai ser muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.